Também, né, foi bem doído ver como as pessoas estavam me enxergando aqui dentro E o Brasil viu isso, tipo assim, de uma forma, cara, não tem nada a ver isso Só que de você, que levantou tantas pautas, tipo, eu fiquei... Eita, meu povo, vocês viram aí, né, a conversa entre a Larissa e a Domitila Trazendo à tona aquela história ainda das DMs que rolou essa conversa da Domitila e com o Bocó Quando o Bocó ainda estava dentro do BBB23 Finalmente tiveram essa conversa aí, elas duas, onde a Larissa ressaltou várias coisas que ela não gostou na Domitila Que a Domitila, por ter um posicionamento ali de empoderamento feminino que achava errado A Domitila falar essas coisas dela, querer que ela saísse do BBB sem o Fred pra ir viver a vida dela e tudo mais, né A Domitila assumiu o erro, reconheceu que realmente estava errada, enfim No final da conversa, a Larissa correu pro quarto e foi contar ali pras amigas do deserto tudo que rolou na conversa E você tá do lado de quem nesse assunto aí? Da Larissa ou então da Domitila? Detalhe, hein, que a Larissa recebeu ali falas pesadíssimas também do Cesar Black contra ela Mas o Black pediu desculpa E a Larissa já até aceitou A Larissa tá querendo o foco mesmo pra cima da Domitila nesse paredão Eu acho que a Larissa tá querendo queimar a Domitila, óbvio, com essas falas aí Relembrar tudo que a Domitila já falou A própria Larissa citou isso ali pras amigas dela, né, ali do quarto deserto E disse que o Brasil relembrando é uma possibilidade de tentar tirar a Domitila do jogo Muito obrigada por me assistir Assim que tiver mais fofoca, eu volto com vocês Eita Tchau, tchau.